Aqui vamos conversar com o Luizinho, que esteve na Copa São Paulo de futebol júnior Deixou o seu nome lá, agora está regressando aqui ao ACP, voltou, já incorporou ao grupo Como é que você faz a análise da sua participação na Copa São Paulo, Luizinho? Então, eu fui lá para ajudar o Estanciano e tive que dar o meu melhor lá Fiz minha parte e graças a Deus tive a oportunidade de sair bem, de me destacar E agora eu vou dar continuidade aqui no ACP, trabalhar firme Chegou até a fazer gol, né? Sim, sim, fiz um gol lá, fui abençoado lá e consegui fazer o gol Era difícil passar para uma próxima fase, né? Ah, falar para você não estava tão difícil não, ali era mais mérito Quem jogasse melhor, quem tivesse mais raça, passasse Porque a nossa chave não estava tão forte não E você chegou na última rodada também, Estanciano com chance de classificação Sim, 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 a gente entrou no campo querendo já ganhar, assim, muita foito E tomamos o gol, e aí desanimou o time, e aí não conseguimos reverter Como é que o pessoal te elogiou bastante lá? Como é que foi? Sim, sim, elogiou, eu consegui, eu tentei dar o meu máximo lá, né, ajudar a equipe Só que aí eu cansei no segundo tempo E aí não consegui ajudar a minha equipe no finalzinho ali para tentar achar um passe E eu fazer um gol ali Contra o Palmeiras você deu trabalho, hein? Sim, 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 contra o Palmeiras eu entrei com sangue nos olhos, né, como disse E fui dentro dos caras É, legal Inclusive, né, o pessoal que estava transmitindo a televisão, né Te elogiou bastante quando você foi substituído aos 40 do segundo tempo O pessoal te elogiou bastante lá, né Elogiou, elogiou Igual eu falei, né Eu entrei já querendo ganhar aquele jogo Só que eu não jogo sozinho, a gente joga em 11 E eu fiz minha parte lá, eu dei o máximo E o Estanciano, chegou a falar alguma coisa para você? Sim, 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 falaram muita coisa Me elogiaram também Queria até ficar comigo lá Ah, eles queriam ficar com você? Sim, sim, queria, queria Aí você teve que retornar ao ACP Sim, 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 eu preferi retornar Serviu como experiência, Luizinho? Sim, muito, muita experiência eu aprendi lá Legal então, não estava jogando também na sua também lá, né? Não, não, eu não estava jogando de ponto direito Porque já tinha os jogadores dele, né Aí ele me colocou como ponto Tá certo, então parabéns pela sua atuação Seja bem-vindo mais uma vez aqui, né Quem sabe esse ano aqui você seja mais experiente Vai poder ganhar essa posição aí Beleza, obrigado 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 Obrigado